Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM, muita paz, muita paz mesmo. Eu quero meditar com você hoje, carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 5, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8, mas agora abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Versículo 11, e nessa vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Versículo 12, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. E no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Vivam em paz. Vocês receberam a vida nova em Cristo Jesus. Então, livrem-se de desejos maus. Livrem-se da ganância que gera tanta tristeza, tanta fome, tanta desigualdade no mundo. Isso é idolatria. Abandonem a ira, a maldade, a linguagem decente. Deus não quer a mentira, Deus quer a verdade. Vamos nos livrar de todo preconceito. O homem e a mulher, renovados em Cristo Jesus, não podem ter preconceito no coração. Se tiverem, se livrem desse lixo que é o preconceito, que suja o coração de vocês, a alma de vocês. Vocês foram escolhidos por Deus. Então, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão. Que Deus afaste da sua vida todo o mal e lhe dê a graça de viver em paz. Que Deus abençoe também a água que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam hoje lavados, curados, restaurados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.